No último episódio da série de Master League, o Peixe conseguiu a classificação contra o Boca Juniors e saiu líder do seu grupo. Agora já teremos o primeiro jogo das oitavas de finais contra o Laico e da do Equador. Também teremos clássico contra a Corinthians, um confronto direto pela primeira temporada brasileira. Demoramos, mas estamos de volta com a série com o meu querido Peixão. Desculpa demorar para postar esse episódio da série, porque eu termino a série com eles, comecei outra série, estava fazendo muita live. Mas agora vamos voltar com tudo com a nossa série com o meu querido Peixão. Bom, na vida real o Santos não vem me dando tantas alegrias, mas já no pés da nossa Master League está honrando o mano, cara. Vamos já ter o primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores contra a Laico e da do Equador, eu acho. Não me desculpa se estiver errado. Cara, vamos ter esse primeiro jogo, já vai ser difícil. Chegada de novo reforço no Santos, chegada de cara, o cara vai chegar para vestir a camisa, ser titular e mudar o patamar do time, hein. Tem que ter atenção, cara. Vamos ter também chegada de outros jogadores, novas contratações, venda de jogadores, muitas coisas e continuação do Brasileiro. Corinthians, Bragantino e outros jogos aí, Peixão Humano. Tá, tá, tá me surpreendendo. Bom, eu estava com uma ideia na cabeça, gente. O Marcelo do Real Madrid está em baixa lá, mano. Então, como a gente já está com um caixa alto para o Santos, minha ideia era de ir atrás dele, ver se ele não vinha para um pré-contrato. Pagava bem barato nele e deixava o salário bem alto para ele. Então, pode ser que pinte o Marcelo na lateral esquerda, um setor que a gente precisa. Felipe e Jonathan estão bem, ok, mas a gente precisa de um cara que chegue para ser titular melhor que ele. Então, quem sabe a gente não vai atrás do Marcelo. Eu quero a sua opinião nos comentários. Mano, se vocês querem que eu contrate o Marcelo e um novo centroavante para o time do Santos, a gente não precisa de uma camisa nova, eu quero os seus comentários aqui também. Então, deixa o seu like, se inscreva, é muito importante, ativa o sininho e compartilha, mano. Eu sou um dos poucos caras que ainda fazem séries de Master League aqui, raiz no YouTube. Então, mano, apoia a gente, mano. Sem esperar, apoia muito. Seu like, sua inscrição e seu comentário, mano. Se possível, compartilha, fechou? Não esqueça de comentar quem vocês querem ver no Peixe. Bora pro vídeo depois de muito tempo. Até o teu assinoso pra assistir. Bora, bora. Vamos para o primeiro jogo do episódio de hoje de Master League com o Santos, galera. No primeiro jogo aqui do vídeo, temos jogo contra o Red Bull Bragantino, cara. Que está em décimo ali, pertinho da gente na tabela. Então, cara, vitória primordial pro Santos. Tentar, mano, chegar a 22 pontos e ficar no G4, mano. E tentar, mano, tentar buscar o Atlético Mineiro. Coisa que eu acho muito difícil. Temos que aproveitar o embalo do time. O time tá vindo de algumas vitórias seguidas. Bom, temos aqui Bragantino. Aqui, vemos de vitória contra Palmeiras, São Paulo, Boca Junos e Sport, cara. Um empate contra o América Mineiro e vitória contra o Vitória. É, chegou a hora do Peixinho engatar, da sequência. Bora pro jogo contra o Red Bull antes de ir pra liberta. Bom, time montado aí com algumas novidades aí. Mike na lateral direita, Felipe Jonathan. Garay Leortiz na zaga. Jandrei no gol, um pouco cansado. Vamos usar até de João Paulo, mano. Vamos deixar o João Paulo jogar um pouco. No ataque, Batistão e Alexandre Pato. Tirei o Tiquinho Suárez que estava cansado. Renier, Gaitan, Romero e Michael. O Scarpa vai descansar um pouco também pelo cansaço. Bora lá, no segundo tempo a gente vem com algumas alterações. Eu vou subir, mano. Algum jogador da base aqui pro time, cara. Eu não sei quem eu vou chamar pra... Pra vir pra esse jogo, cara. Eu vou chamar o Kaique da base pra... Vim aqui no lugar do Aderlan. E, cara, vou até dar chance pro Léo Ortiz... Pro Kaique na zaga. Vamos lá, gente. Usando mais a base, como vocês pediram. Então vamos lá pro primeiro jogo do vídeo. Contra o Red Bull Bragantino. É jogo na Vila Belmiro para Red Bull Bragantino em Santos. Bora pra cima deles. Buscar mais uma vitória. E o time começou já com o ataque com o Gaitan. Jogador que no meio da janela vai embora. Deu certo. Bom passo pro Renier. Caiu, torcida quis pênalti. Mas o árbitro não marcou. Nossa, o Red Bull quase abriu o placar, hein. Quase o Red Bull abriu o placar aí. Indo cabeceio, a defesa dormiu um pouco. Quase o Peixe vai se dando mal. Mike, belo passo pro Romero. Gol! Oscar Romero é o nome dele. Que linda jogada, mano, do Mike. Levou a bola da meia-direita. Trouxe pro meio campo. Acertou um belo passo pro Oscar Romero. Que na saída do goleiro bateu bem. Bateu bonito. Abre o placar já no início do jogo pro Peixe. 1 a 0 Santos. Gol de Oscar Romero. E pra mim, cara, foi a melhor contratação da temporada, cara. O que, cara, ele tá por empréstimo, eu vou ter que comprar ele em definitivo. A melhor contratação que poderia ocorrer é a do Oscar Romero, mano. Baita jogador. O Peixe abre o placar aqui aos 7 minutos do primeiro tempo. Nossa, que defesa do João Paulo. Defesa do Rio aqui. Primeiro fui eu tentando recuar pro goleiro. Recuei mal. Depois o Mac caiu feio ali. Ele diz, não deu nada. Ele dizia, era aí, ó. Bela defesa do João Paulo, hein. Bela defesa dele. Escanteio. Luan Cândido na bola. Escanteio é sempre perigoso. Bola na área do Peixe. Levanta bem. Sobe o Felipe Jonhant. Tá afastando o perigo. Belo passo do Alexandre Pato, hein. Será que ele vai conseguir armar contra-ataque sozinho? Não deu. O batizão aí com ela. Trouxe bem. Pode bater. Pegou o goleiro, hein. Tentei buscar uma chapada ali. Ai, ai. O menino é bom de bola, hein. O menino é bom de bola. Que passa pro Alexandre Pato. Bateu ele. Com desvio. Esse moleque é bom demais, cara. Esse sim é uma promessa. Meu Deus. Temos uma promessa no time do Santos, cara. Renier é a nova promessa da categoria de base do Peixe. Joga muito. Conquistou seu espaço. Titular absoluto. Escanteio pro Santos. Bola na área. Cruzamento saiu mal. E bola é nele. Renier. Vamos ver se ele vai aprontar alguma coisa. Ele chama. Chama pra xinxa. Vai pro individual. Levou. Linha de fundo. Sofreu a falta. É assim que a marcação para a promessa do Santos. Só com falta. Vai bagunçando a defesa do Bragantino, hein. A promessa, Renier. Vem cobrança de falta aí. Gaitan, mano. Vou deixar o Gaitan. Vou arriscar o chute no gol. Vem Gaitan na bola. Gol nosso. Gol. O gol mais bonito de falta que eu já fiz. Nicolás Gaitan. Que partida fulminosa. Respirou fundo. Bateu bem. Caprichou. No fundo do gol. Que golaço do Camisa 10, Nicolás Gaitan. Peixe faz o segundo sobre o RB Bragantino. 2x0 aos 38 do primeiro tempo. Que golaço de falta do Gaitan. Que golaço. Nossa, que vacilo da defesa. Nossa, errei feio na defesa agora. Errei muito na defesa. Primeiro no carrinho ainda com o Felipe Jonathan que eu errei. Depois eu chamei o zagueiro. E a zaga ficou aberta, mano. Os laterais não tiveram uma boa recomposição. Os laterais também falhados. O RB diminui, cara. Ele vem pro ataque de novo. Eu tô preocupado com a minha defesa. Segura aí, garota. Vamos lá. Antes de acabar o primeiro tempo, tentar alguma coisa. Temos os acréscimos aí. Já que tá cansado. O Mike, o time do Santos tá muito cansado. Vamos ver. Alexandre Pato nela. Não conseguiu ali, cara. Era uma boa oportunidade. Fim de primeiro tempo aí. Dois a um peixe. Resultado excelente até aqui. Ah, olha o Bragantino aí. E o João Paulo salva a gente. João Paulo vai salvando o peixe. E o Galá está jogando muito mal. Ah, eu não fiz isso, mano. Intriguei o gol pro Red Bull, mano. Eu entreguei o gol, deu o gol. Simplesmente deu o gol. A bola dominada comigo aqui. Eu não. Eu nem tive o que fazer. O Felipe e o Jonathan... Mano, eu não sei o que dizer sobre esse gol. Simplesmente não sei o que dizer sobre esse gol, cara. Meu Deus do céu. Felipe e Jonathan entregou a Paçoca e muito. O Red Bull empata em um jogo que a vantagem era totalmente nossa. Neste ítimo são as três vezes lá em bora. Michel, Gaitan e Pato. Tem Gustago, Fraga Pane e Gabriel Pirani no time. Que passe. Renier deixou a bola passar. Conseguiu ajeitar. Entrou na área. Deu um bom passe. Vamos, Gustago. Gol. Gustago. E ele não é titular, mas dá conta do recado quando é preciso. Renier fez boa jogada. Deu um passo para trás na dividida, cara. É sem travante. É isso. Tem que estar esperto. Sobreu para o Gustago ampliar o placar e deixar o Peixe novamente na frente do placar. Que resultado para o Peixe. Fez 2x0. Tomou empate, mas não desistiu e voltou à frente do placar. Agora é atenção na defesa. Atenção total. Porque, cara, o Red Bull vai tentar de duro para conseguir o empate. Vai acabar o jogo aí. Mas o Peixe tem mais uma oportunidade com o Gabriel Pirani. Nossa, se eu faço esse gol, ia ser um golaço. Acaba esse jogo, seu juiz. Acaba esse jogo. Ah, não. Vai dar a chance para os caras? Não. Fim de jogo. O Peixe vence por 3x2. Com direito a golaço de Nicolas Gaetano de falta. Quase eu fiz outro golaço no finalzinho do jogo com o Pirani. O goleiro ficou esperto. O Peixe da França mandou o propósito aqui pelo Mike. Mas essa aqui eu não vou nem abrir negociação, mano. Valor baixo. E o Mike, cara, é um ótimo jogador. O Sanches eu vou deixar aqui por enquanto. O Gaetano vai embora. O Alexandre Pato também. Dois jogadores que vão deixar no time. Marcos Guilherme também vai deixar o nosso time, infelizmente. E o Marinho. Então, meio do ano vamos ter grandes perdas. Então o time já tem que estar atento no mercado para fazer novas contratações. O goleiro trouxe alguns jogadores. Vamos ver quem são. Trouxe esse cara que joga lá na França que não me interessa. Trouxe lateral direito o Bufarini. Trouxe o Saraiva também. E esse salve aqui do Boca Juniors, cara. Ótimo jogador também, hein. Olha só. Bom jogador esse salve aqui também. Me interessou. Vamos abrir negociações aí. Ver quanto que o Boca Juniors está disposto aqui. A ceder ele, né. Vamos ver que o salário dele é um pouco alto. Mas vale a pena, cara. Temos bons jogadores aqui em negociações com o Santos. O time está se movimentando no mercado já. Já temos duas em contratações e caminhadas. Para vocês não se esquecerem. Temos alguns do meu campo aqui. Mas nenhum que me interesse no momento. E aqui, cara. Temos... Mano. Ninguém também que me interesse. Bom. Vamos lá ver agora aqui. Temos negociações em andamento com o Arthur, o Sávio, o Villa, o Reynoso e... Mano, o Delacruz já veio. Romero eu vou ter que comprar, cara. Esse aqui não dá. Cara, vou ter que comprar Romero. Também vamos perder Fraga Pane e o Vejaque. Vão sair no meio da temporada agora. Não podemos se esquecer disso. Mais duas percas aqui. Precisamos de um lateral reserva também e lateral esquerdo. Outra novidade que temos aqui... É que o América Mineiro mandou uma proposta para mim, cara. Se eu não estivesse muito bem no Santos, eu sairia. Mas... Vamos lá em busca do Tetra. Última novidade. Romero e Gustavo Scarpa são os dois melhores jogadores do time do Santos no momento, né? Então foram para 11 melhores do mês do Campeonato Brasileiro. Time do mês. Time montado, cara. É o titular de sempre. Batistão. Tiquinho Soares, Michel, Romero, Gustavo Scarpa, Reniê, Mike, Léo, Ortiz, Garay, Felipe, Jonathan e Jean André. Lá é que dá, não sei... Vamos ver aqui o time deles. Vamos dar uma olhada. Tem um time mais... Não é um time bobo também, não. Pensei que era um timezinho mais fraco, mas tem bons jogadores no times ali. Jogo que vai ser difícil na Vila, cara. Acho que a nossa obrigação é vencer o primeiro jogo. Então bora para cima deles. Bora lá. Vamos para o primeiro jogo aí. Na Vila Belmiro. Vamos lá, Peixinho, em busca desse tetra. Começar já no ataque, pressionando o time dos caras. Na Vila a gente tem que pressionar sempre. Vamos lá, Reniê. É o garoto da base. Começou mal. Romero. Era no... Gustavo Scarpa, mas não deu. Michel. Forçou o passe. Felipe e Jonathan, o Batistão não chegou nele. Lá vem o tiro. Chiquinho Soares. Que batida perigosa, hein. Michel, é o juiz. É falta, hein, seu juiz. Nossa, o Chiquinho Soares chutou ali, cara. O goleiro estava esperto para fazer. Procurou alguém ali na frente. Chiquinho Soares. Que passe do Renier. Ai, Chiquinho Soares está demorando para finalizar, cara. Ele está demorando muito. Vem Romero para a Cobra, se descanteu na área. Sobe o Batistão. Quase. Vem o Michel aí. Para acabar o primeiro tempo. Na área. Lindo o lance. Batistão. Golaço. Gol. É o Batistão. Bola é o nome dele. Até que enfim. O Michel começou a jogar a bola. Até que enfim. Que jogada linda do Michel. Sozinho na ponta esquerda. Limpou o zagueiro. Deixou no chão, cara. Entrou para a área. Bateu bem o Batistão. Não teve chance para o goleiro do Lae cuidar. Peixe abre o placar no fim do primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo aí com a vantagem de 1x0. Já para jogar mais tranquilo a segunda etapa. Já está começando a ficar terço o jogo por não ter saído o gol. Mas isso já mudou. Fim de primeiro tempo. 1x0. Peixe. Vem o Batistão. Vem o Batistão. Que passo para o Batistão. Vamos o Tiquinho Soares. Está faltando o teu Tiquinho Soares. Era a chance de ampliar. O Batistão também ficou sozinho. Foi querer ser solidário. Ele dominou mal. Tiquinho Soares teve duas chances seguidas. Chegou na marcação e recuperou a bola. Boa recuperada do Romero. Veio com a bola. Ai, faltou o chute. Mano, o time não está jogando muito bem. Só o Michel que está comendo a bola aqui na ponta esquerda levantou muito mal. Mas, mano, o desempenho do time não é dos melhores. Não dá dano certo esse time no jogo de hoje. Já, já vem alterações. Olha aí, mano. Eles vieram para o ataque e conseguiram um chute de longe. Mas sem perigo. Eles para o jogo ainda estão empatando. Estão se defendendo. Bem embora agora sobre o Garai. Pode ser o último lance do jogo aí, Pirani. Meu Deus do goleiro foi buscar. Não vamos conseguir fazer gol. Caramba, mano. Não vamos conseguir fazer gol. Está difícil demais, cara. Difícil. Não, está quase impossível. Meio Oscar Romero para a batida. Boa na área. Não, não chegou lá. Tem jogo, cara. Tem jogo. Três minutos e ainda tem tempo. Lá é que dá. Vai tentar o empate. Mike. Boa. Vamos, time. Quem sabe agora. Romero. Batistão. Pirani. Cara, esse time é chato, viu? No jogo de volta, com certeza vai dar trabalho para a gente. E Pirani. Tentou o corte, perdeu. E é fim de jogo. 1x0 o Peixe. Resultado que não empolga para o jogo de volta. Vai ser difícil lá no Equador. Altitude. Mas está bom. Batistão saiu como fez o gol. Sendo aplaudido de pé pela torcida. E olha só como que ficaram alguns resultados aí. O Flamengo e Corinthians empataram em 0x0. O River ganhou. O Internacional ganhou da LDU também. São Paulo ganhou do Grêmio. Empate entre Huracan e Talheres. Palmeiras ganhou de 3x0 do Libertad. Atlético Mineiro também ganhou de goleada do São Lourenço. A gente venceu por 1x0. Ai, ai, ai. Mano, temos essas negociações em andamento aqui. Arthur do Bragantino. 40 milhões. Salve o do Boca Juniors aí também. Por 20 milhões mais barato. Tem um verão melhor, só que tá mais velho. Sebastião Novilha do Boca Juniors também. Reinouce do Boca Juniors também. 3 jogadores do Boca Juniors, hein. E Nicolas de la Cruz que já fechou com o Santos, cara. Ótimas negociações aqui do Peixe. Preciso melhorar o elenco. Preciso de um ponto ainda e talvez outro meio campo. Romero vai vir em definitivo. Fragapane ainda vou pensar. E precisamos de um lateral esquerdo reserva. Bom, jogo agora contra o time do Vasco. Então bora pra cima deles em San Genoara, hein. Vasco que é o terceiro aqui do Brasileirão. Peixe venceu a última partida no Brasileiro, mas... Não subiu na tabela. Então vamos aí pra cima do Vasco. Se a gente vencer, a gente passa eles na tabela, hein. Então um jogo importante. Bora lá pra cima deles. Com o Gustavo e Alexandre Pátio no ataque. Michel, Gaetano, Gustavo Scarpo e Marcos Guilherme no meu campo. Mike, Kaique, base. Garay e Kleiner na zaga. Jandrei no gol. Vou subir mais um jogador da base pra esse jogo aqui no banco de reservas. Esse cara vai ser... Provavelmente, cara, onde que é o Maltos aqui? Vamos ver se a gente arrumou um lugar pra ele nesse time aqui. Vamos deixar ele no lugar do... Jorge DeFruz. Que estátua linda ali do Romário, hein. Nunca tinha reparado nela ali ainda no pé. Vamos lá, jogo em San Genoara. Acima deles, Santos. Vamos tentar engatar mais uma vitória aí. E manter a última sequência. O time é misto, mas dá pra tentar vencer o Vasco. É um sabor que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. Nossa, o Vasco começou no ataque. Perigoso. Vasco da defesa. Um grande Vasco da defesa, na verdade, né. Olha. Vás e o Peixe sofre o primeiro gol. O Peixe está aí no ataque com o Marcos Guilherme. Quase. Esquimanteu pro Peixe. O time não está conseguindo criar muito, hein. Escarpa na bola. Jogo na área. Pato. Meu Deus, que milagre do Vanderlei. Bele o passe do Scarpa pro Mike. Scarpa. Gaitan de três dedos. Vanderlei buscou ela. A medida de bola. A batida. Gustavo. Golaço. Ele resolve, mano. Ele não... Eu digo. Ele não é titular, cara. Mas quando é preciso, ele dá conta do recado, mano. Mais uma assistência do Michel. Olha onde ele pegou a bola. Fora da área. Trouxe pra cá. Bateu colocado e o Vanderlei não estava esperando o chute. O Peixe abre o placar com o Gustavo, mano. Kleine jogando bem na lateral esquerda. Olha o passe do Michel. Jogou, cara. No Gustavo. Ele cortou bonito, mano. Cortou lindo demais. Lindo demais. Bateu ela. Chapando ela no canto da rede. Peixe abre o placar contra o time do Vasco. 1x0 aos 30 do primeiro tempo. Jogo meio difícil de se jogar. Sem muitas grandes oportunidades. Mas o Peixe sai na frente. O Vasco empatou. Bobeada minha. Chamei o goleiro sem necessidade. Ai, acho que não tinha pra que eu ter chamado o goleiro, não. Foi vacilo mesmo. Aí dá melhor ele ter ficado no gol que o zagueiro tinha chegado. Vasco empate aí 1x1. Vinícius Paiva. Isso. 1x1 de Vasco. O jogo tá disputado, galera. Tá muito disputado. Cara, o Scarpa não tá jogando bem hoje. O Romero tá fazendo falta nesse meiuco aqui. Vixe, vai acabar o primeiro tempo aí. O Vasco ainda quer seu gol. Afasta a defesa. Fim de primeiro tempo. Empatado aí 1x1. Tirinho vai ter que ter alterações. Piranhas. Que passe pro Gustago perdeu o mais fácil. O gol fácil. O Gustago consegue perder, cara. A jogada foi linda, mano. Foi linda. O passe do Piranhas foi perfeito. Ele parou, cara. Olhou. Tentou chapar, mano. É que dá. Elogiar demais. Vácilo da defesa. Como o Gustago. Mais uma. Não dá pra elogiar muito, cara. Não pode elogiar muito. Scarpa. Caraca. Ô, Gustago. Fez aquele gol de longe. Difícil pra ele perder. Deis gols na cara, mano. Tá de sacanagem. Pare ali na falta. Porque eu tô ficando puto. Marquinhos, Gabriel. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Caraca. Que mentira foi essa, meu amigo? Você tá maluco? O cara fez um bagulho impossível ali. Onde já se viu isso? Primeira vez que eu vejo um drible desse no PES, cara. Impressionante. Vamos, Pirani. Pra cima. Vamos pra cima, Pirani. Bate. Ai, o Pirani, cara. Ele leva bem na hora de chutar. Ele peca nisso na finalização. Mas conseguiu esse canteio. Pato vai embora, mano. Bem batistão pro jogo. Minha vontade era tirar o Gustago, mas não tem como. Não tem como. Capricha, Scarpa. Capricha, Scarpa. Bora na área. Sobe o Pirani. Enche o pé. Enche o pé. Scarpa com ela. Bateu. O Vanderlei tá fazendo milagre, cara. Caraca, o Vanderlei tá fazendo milagre. Tá fazendo as defesas que... Eu tô desacreditando. Scarpa na bola. Na área. Olha o Vasco no último lance do jogo. Ai, eu não acredito. Ai, Silas, Cassias. O final é triste. Olha isso, cara. Final de jogo e o Santos sofre o gol. Virada. O Vasco não deu um chute praticamente no segundo tempo e viraram o jogo. Quatro minutos já crescem. Vamos ver se consegue alguma coisa aí com o Renier. Batão. É o Vanderlei. Quando é o dia do goleiro, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. O Vasco ficou tocando bola na zaga e vai acabar o jogo. Eles conseguiram a vitória de virada pra cima do peixe. É. Sacanagem, Sérgio. Bom, agora vamos... Vamos simular o jogo contra o Atlético Paranense. Vamos montar um time mais alternativo aqui pra esse jogo. Porque depois é clássico. Vamos poupar o Michael. No lugar do Michel, cara. O Romero vai jogar ali na ponta. Piranho vai começar de titular. E, bom. Klein vem jogar no lugar do Mike pra poupar ele também, cara. Aqui de resto. Vamos manter o time do mesmo jeito aí. Jorge de Frutos vem para o banco de reservas no lugar do Michel. Aderlan também vem pro jogo no lugar do Garay. E Jean-Lei vai permanecer de titular. Bom, vamos lá. Time montado. Vamos pra simulação e ver qual vai ser o resultado. 1x0. Peixe. Vitória excelente, cara. Em casa. Vascão perdeu. Vamos ver aqui como ficou a tabela. Santos se manteve em 7-1 ali, cara. Na briga ali pelo terceiro lugar com Corinthians, Inter e Cruzeiro. Então, confronto direto agora contra o Corinthians. Time montado aqui um pouco... Não, o time titular, cara. As únicas alterações é só o Aderlan no lugar do Léo Ortiz. E, mano, o Corinthians tá com... Edenilson voltou pro time, hein? Renato Augusto e o Willian ali. Meio campo super forte. Roger Guedes no ataque. Faltou só o Juliano. Cantilho. Boca. Olha, os caras contrataram um zagueirinho bom. Lateral esquerdo bom. Time do Corinthians bem forte aí pro clássico. Promessa de grande jogo no último jogo do vídeo de hoje. Bora pra cima deles, Santos. Bora lá. Jogo na Arena Corinthians. Corinthians em Santos. Grande jogo por aqui, pra cima do Corinthians que tá na briga pelo titular que ele tá brigando. Vamos ver aí, tentar atrapalhar a vida deles e a gente tentar vencer pra subir na tabela. Caraca, o Edenilson veio embora, o bicho. Parou no goleiro, o moleque é... Ele é rápido, hein? Caraca. Caraca, sorte nossa que o Jandre saiu ali, apavorou e ele acabou fazendo a falta de ataque. Mano, ninguém deu o chute no gol. Pode ser a primeira chance do jogo agora. Tiquinho Suárez! Segundo ele foi buscar. Vamos, Batistão. Tiquinho Suárez! Ele não tá bem, mano. Ele não tá bem. Michel com espaço. Michel! Bate! Nossa, seis segundos. Ah, mano. Tá de sacanagem. Mano, o outro jogo, o Vanderlei. Agora o goleiro do Corinthians. Estamos enfrentando grandes goleiros aí, hein? Dificuldade tremenda do Santos pra fazer gol. Vem aí, Mike. Pega de primeira, moleque! Teve desvio. Ia ser gol. Ia ser gol, mano. Ia ser gol do Mike. Ia ser golaço. Olha só isso. Caraca, o maluco se jogou na bola. O Mike ainda pegou de esquerda. Romero na bola. Quem escapa? Capricha aí, Gustavo. Capricha aí, Gustavo. Joga ela na área. Não assim, não assim. Voltou mais uma pra ele. Felipe Jonathan. Michel! Em cima do goleiro. O Moscao Romero. Ah, tava impedindo. Zero a zero. Fim de primeiro tempo. Olha só, mano. A defesa do Corinthians vacilou. Escarpa! Estamos amassando o Corinthians, mano. Amassando o Corinthians. Mas o gol não tá saindo. Romero na bola. Sobe Chiquil Suárez. Vem, Escarpa. Vem aqui. Passou. Passou. Ninguém chuta. Escarpa. Tá impedido. Não tá não, hein. Mike. Chiquil. Na trave. Chiquil! Gol! Sai daqui, Zica! Chiquil Suárez! Foi difícil pra esse... Sair esse gol. Difícil, mano. Teve que bater na trave, na linha, no goleiro. Pra ela voltar pro Chiquil Suárez fazer o gol, cara. Meus amigos. E a jogada foi trabalhada. Foi difícil. Mike veio ali com esse encruzamento. Chiquil Suárez na trave, no goleiro. Ele mandou um kung fu. Abrindo o placar contra o Corinthians em Itaquera. 1x0 o Peixe. Chiquil Suárez! Belo gol do Peixe. 1x0. Agora é segurar a pressão do Corinthians e explorar o contra-ataque. Meu Deus! Se o Renato Augusto faz esse gol, parava de jogar, meus amigos. Isso é daqui. A primeira vai ser Gustagol. Vamos chamar pro jogo no lugar do Batistão. Será que tem nem doer com o Gustagol? Será, mano? Ai, dormida da defesa. Aderrama vem recuperar. Caraca, a defesa dormiu no ponto. Gramado tá pesado. Não tem como acelerar o jogo. Mas o Michel vai tentando. A bola quase não rola, mano. Ele roubar sinal da H. Ei, Michel. Nossa, o Felipe Diona tava muito cansado. Ai, meu Deus. Vai se laxcar, mano. Outro gol no final. Cara, olha o Felipe Diona. Tá horroroso correndo, cara. Horroroso. 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 Corinthians empata no final com o Edenilson, cara. Meu Deus. Ah, mano. Muita sacanagem. Muita sacanagem. E ele recebe em boa posição na ponta. O Felipe Diona. Felipe Diona. Jogada trabalhada do Peixe. Michel, Felipe e Jonathan que se redimiu do lance que entregou o gol. E o Gustavo não perdoou. Primeira chance do homem. Ele guarda o gol. Peixe consegue ampliar no final do jogo. No apagado a luzes. 2x1 em cima do Corinthians. Chupa gambasada. 2x1 Santos em cima do Corinthians. Final de jogo. Vai ser pressionado o Santos agora, hein? Vai ser pressionado. É, cresce. Mas tem mais Gustavo aí. Opa. Mano, ele é grande, mas é muito habilidoso. Opa, era pênalti, hein? Juizão passou a mão que era pênalti. Bola na área. Joga na pequena área. Ô, Pirani. Na pequena área. Capricha, moleque. Procura o Gustavo. Opa, opa, opa. Vamos escapar. Ô, Scarpa. Ô, Scarpa. Assim também não tá bem, meu amigo. Não tá bem. Vamos, garais. Adirma. Afastou a bola. Acabou dando certo. Chupa Corinthians. Acrepita o jogo. Fim de jogo. Vitória no Clássico do Santos. 2x1 em cima do Corinthians. Vitória no finalzinho com um gol do Gustavo. Com direito a lei do ex. Com a vitória, o Peixe subiu para a quarta posição do Brasileiro, hein, galera? Olha só. Vamos para a quarta colocação ali. 28 pontos empatados com o Internacional. A meta é ser campeão. Vamos tentar buscar ali primeiro o Inter, depois o Galo, depois o Flamengo, cara. O Galo, o Flamengo que acabou de passar o Galo. Será que dá pra buscar esse título de Brasileirão, mano? Será? Já na primeira temporada, segunda temporada? Não sei. Vamos ver aqui as atualizações do ranking de clubes. Meio da temporada chegando ao fim. Peixe é o décimo sexto da posição. Vamos ver aí, hein, mano? Vamos ver as novidades. Vamos ver se vai chegar alguma proposta aqui pra gente comandar outra equipe. E olha só, mano. Recebi uma proposta pelo time do Atlético Mineiro. Mais uma vez. O Galo quer porque quer contar comigo. Tá embaixo do time deles. Perderam a liderança. Mas não vou aceitar. E o ST Galo, mano, me mandou uma proposta aqui também. Olha só. Mas, cara, meu objetivo é continuar no Santos. Então, irei recusar todas as propostas. Ih, rapaz. Olha a novidade. Paral. Vai se aposentar, mano. Oh, mano. Parazinho. Não jogou muito com a gente, mas vai se aposentar. Olha aí a notícia do dia. Bom, fim do mês da temporada chegando. Vamos continuar como treinador do Santos. E ver o que teremos de novidades. De jogadores chegando aqui no time do Peixe. Olha a apresentação aí no time do Santos. Nicolas Dela Cruz chegando ao clube. O novo camisa 10 do Peixe chegou. E já, mano. Chega com a 10. Já chega pra jogar ali no meio campo com Scarpa e Romero. Maior contratação do time do Santos nessa temporada. 35 milhões investidos. Nicolas Dela Cruz chegue pra jogar, mano. Você e seu irmão podem jogar juntos. Sonho de todos os santistas é de ver ele no time do Santos. Daí as primeiras palavras deles. Meu nome é Nicolas Dela Cruz. Sou o mais novo membro do Santos. É uma honra fazer parte desse clube tão grande. Vou ficar esperando meu nome ser gritado pela torcida no dia do jogo. Só espero conseguir corresponder às expectativas de todos. Vem ser feliz. Vem ser feliz aqui, Nicolas Dela Cruz. Brabo. Chega com a 10. Mano, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Dá a 10 pro cara. Opa. O Jean André não quer renovar com o Santos. Opa. O presidente avisou aí. Temos que renovar o contrato aí. Algumas coisas aqui no final do vídeo que a gente já tem que resolver agora, hein. Vamos lá. Revisão dos objetivos da temporada. O presidente tá conversando, viu? E o time do mês do Campeonato Brasileiro foi anunciado. O Tiquinho Soares e o Tiquinho Soares gostar gol neles. Contrato de alguns jogadores estão acabando. Temos que renovar contratos de Sanders, Anossal e Pirani. Temos que dar uma olhada nisso. É, Nicolas Dela Cruz aí chega o time. Pato. Gaitan, Marinho, Marcos Guilherme. Vamos deixar no time. Maicon vai renovar com a gente. E chegou o relatório aqui. O Olheiro trouxe o Hulk pra gente, hein. E ele, o Olheiro, mandou dar uma olhada na base. Porque tem um tal de Maicon. Vamos ver aí. Acho que é o Maicon Zagueiro que veio pro Santos. Vamos ver. Maicon, Maicon. Cara, jogadores que já se aposentaram e tinham no jogo, não vou contratar, viu, rapaziada? Não faz o meu estilo aqui. É o Maicon, lateral direito, mano. Não dá, não. Não gosto de fazer contratações assim, rapaziada. Infelizmente, não gosto. Bom, o Olheiro trouxe pra gente aí o Hulk, mano. Será que a gente traz o Hulk? Será, mano? Ele tá no Galo, 34 anos. Tá em forma ainda. Salário dele é alto. Vou abrir negociação, cara. Não custa nada. Vamos ver se o Galo não libera ele. Dois anos de contrato. Chegaria aí pra ser uma das estrelas do time. Reforçar ainda mais nosso elenco. E aí, Hulk? Vem ser feliz no Peixe, meu consagrado. Vem ser feliz aqui no Peixe. Vou mandar uma proposta e deixo na mão de vocês aí. Se vocês querem que eu contrate o Hulk. Meu, tá aí, ó. Hulk, Arturo Bragantino, Eduardo, Salvio aqui do Boca Juniors, Sebastiano Villa, cara. E Reynos. Quem desses deve ser a nova contratação do Peixe? Quem desses deverá reforçar o Peixe para o restante da temporada? Meu palpite, queria ver Hulk e o Arthur aqui, mano. Ou Salvio no time. Seria da hora ter os dois aqui pra agregar. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Jandrey, ele não quer renovar. Vamos tentar aqui, mano. Vamos tentar renovar o contrato dele. Cinco anos de contrato. Ô, rapaz. O salariozinho tá caro, hein? Tá caro, viu, Jandrey? O salariozinho dele tá alto. Mas tudo bem. Tá aí, Dela Cruz já está com a camisa 10 do Peixe. Número 9 da camisa ali está vago. O Pato deixou o time. Cara, quem vai pegar essa 9? Eu não sei. Ainda vou deixar assim. Porque pode pintar uma camisa 9 no Peixe. E a camisa 11, cara. Vai ser pro novo ponto aqui chegar pela saída do Marcos Guilherme. Ou melhor, tive uma ideia. Renier, você vai pegar a 11 do Peixe agora, meu querido. Você é o novo camisa 11 do Peixe. A 5 vai ficar vaga também. O Jobson vai pegar a 23. Romero. Hum... O Sanches vai pegar a 5. Romero vai pegar a 7 porque tá jogando muito. Tá aí. Renier, Batistão com a 8 vai manter. Precisamos de um novo camisa 9 com a saída de Pato. Não sei quem vamos contratar. E um lateral... Alguma coisa aqui. Mensagem. Ficou faltando alguma? Opa, aqui muita coisa ainda, hein? Ó, jogadores voltando de empréstimo. Eu não tinha visto, mano. Jorge Defrutos e o V já foram embora. Deixaram o time. Lucas Lourenço e Nogueira também vão deixando o time. Bom, rapaziada. O vídeo ficou longo, mas... É isso. Deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever. Sempre importante. Saídas do Peixe. Jogadores novos chegando. E é isso. Bom. Deixa o seu like. Se inscreva. É muito importante. Pra não perder a sequência dessa série de PES. Que tá da hora e interessante. Próximo episódio vamos ter grandes... Grandes coisas. Vamos ter o restante da janela. Jogos do Brasileiro. Talvez, cara. Teremos o jogo de volta aqui da Liberta. Talvez. Vamos ver. Ó, Fluminense. Grêmio. Sim, dá pra jogar. Vamos pular Bahia. Jogar Cruzeiro. É. Teremos jogos de Liberta. Então, pra não perder. Só se inscrever. Eu fui. E aí E aí